Hoje é sexta-feira, né Sandra? O Jornal Hoje traz mais uma opção de viagem para você, telespectador. Hoje nós vamos apresentar um local frequentado por quem gosta de turismo de aventura. E a novidade é que a cidade de Socorro agora é considerada um modelo para turistas portadores de deficiência. Na semana que vem, o Ministério do Turismo faz a inauguração oficial das adaptações feitas no município. Socorro é uma instância hidromineral que fica no Circuito das Águas Paulistas. A cidade é um dos principais polos de turismo de aventura do país. O primeiro do roteiro é ser adaptado para receber deficientes. A cidade começou a se preparar há dois anos para receber com qualidade turistas que tenham qualquer tipo de deficiência. Além dos equipamentos e transportes acessíveis a todos, os profissionais passaram por treinamento. Esses treinamentos foram relacionados para pessoas paraplégicas, tetraplégicas, amputados, cegos surdos. Para cada um tem uma maneira correta de a gente estar falando. Porque tem que falar do jeito que eles consigam pegar a instrução. Você se sente mais seguro quando as pessoas sabem lidar, sabem das suas necessidades. Você sabe que você está sendo tratado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Agora é só escolher o nível de radicalidade. O preço médio das atividades é R$ 80. Bonnie faz uma trilha no meio do mato. Nós andamos sempre por mesmos caminhos, mesmas perspectivas, mesma altura de cadeira. E para a gente é legal até para o corpo, o corpo balançar, o estar sentado em um lugar mais alto. Foi bem legal, foi uma experiência nova para mim. Jerônimo e André optaram pelo rafting. Dá um pouquinho de ansiedade, que no meu caso eu não sei o que vem daqui para lá, né? Não dá para eu enxergar, mas é gostoso. Já este grupo preferiu se aventurar na maior tirolesa do Brasil, com um quilômetro de extensão. Está com medo da altura, não? Não. Nem um pouquinho? Um pouquinho, não tem que ter coragem, né? Um dos caminhos mais usados por quem percorre os 132 quilômetros a partir de São Paulo é a rodovia Fernão Dias e a SP-008. Pelo centro histórico, os pontos turísticos são interligados por um piso tátil, que orienta os cegos. E até os semáforos são adaptados. Muitos obstáculos para cadeirantes foram removidos. Há rampas nas esquinas e praças. Até os brinquedos não restringem mais ninguém. Entre bares, lanchonetes e restaurantes, são 50 estabelecimentos adaptados. Além dos cardápios em braile, toda a estrutura foi reformada para facilitar o acesso dos deficientes físicos. São pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos como poder chegar perto da mesa. Uma simples mudança de mesa com uma perna central fez toda a diferença. A refeição em socorro custa em média R$ 15,00 por pessoa. Para se hospedar, o turista pode optar por pousadas com pensão simples, onde as diárias para o casal saem em média R$ 90,00. Já nos hotéis, elas variam de R$ 150,00 a R$ 320,00 com pensão completa. 50 unidades foram adaptadas, com placas de identificação em braile até banheiros e quartos. Este, inclusive, conta com um canil para o cão guia. Gente, eu acho que eu encontrei o paraíso, né? Minha vida inteira eu sempre fui topado em fazer coisas que a deficiência poderia dizer que não. E por que não fazer? Uma descida de apenas 50 segundos. Mas a emoção dura bem mais que isso. Uma bênção. Muito bom. Muito gostoso. É ímpar, né? Não tem como descrever direito. Muito mal. Muita liberdade? Oh! Esse é um exemplo que todas as cidades deveriam seguir, porque é uma questão de respeito às pessoas portadoras de deficiência, né? Claro, né? Genial esse trabalho, né? Mande a sua sugestão de reportagem para o quadro Tô de Folga. É só acessar a nossa página na internet. É só acessar a nossa página na internet.